Deixou a perna, poderia ter recolhido, deixou a perna, atingiu no rosto, também acho que deveria... Ó, tá anulando o amarelo, não foi amarelo, tá? Mas tem outra... Então, 7 minutos de acréscimo, né? Compensando as paralisações. Vamos ver o Crispim, levantou pra área, o desvio! O do Fortaleza! Robson!